Na última sexta-feira, nós só recebemos a informação de que essas barreiras seriam instaladas nas principais ruas do centro de Eunápolis, com a justificativa de diminuir o afluxo de pessoas, de veículos, aglomerações e, por fim, a disseminação do coronavírus. Contudo, o Sindicomércio não foi avisado, não foi informado com nenhuma antecedência de que essas medidas seriam adotadas pela Prefeitura Municipal. E, efetivamente, fomos pegos de surpresa com a prorrogação dessas medidas para o início dessa semana. Motivo pelo qual nos gerou um certo desconforto, haja vista que o Sindicomércio sempre esteve à frente dessas negociações referentes ao funcionamento do comércio, principalmente agora na época da pandemia. O Sindicomércio encaminhou, no dia 11 de março, agora de 2021, um ofício à Prefeitura Municipal, solicitando que qualquer medida que impactasse o funcionamento, a abertura do comércio fosse comunicada com antecedência para a entidade sindical, para que nós pudéssemos trabalhar sobre essas informações e levar os pleitos dos comerciantes para a Prefeitura e, mesmo diante desse ofício, mesmo diante dessa solicitação prévia, o Sindicomércio não foi chamado a dialogar, não foi chamado a apresentar o seu ponto de vista, as suas considerações referentes a essa restrição do funcionamento, do deslocamento dos comerciantes, dos consumidores, de toda a população pelo centro da cidade. Fato esse que, inegavelmente, gera prejuízo, gera uma diminuição do afluxo de clientes, de consumidores. Todo mundo sabe que já tem quase um ano que o comércio e, como vários outros segmentos da economia, vem sofrendo muito com as consequências da pandemia do coronavírus. Mas essa atitude ou essa atuação da Prefeitura, ela ainda gera maior dificuldade para o comércio. Onde nós vemos que a maioria das lojas tem um afluxo pequeno de clientes, estão sendo adotadas todas as medidas referidas pelas autoridades sanitárias, distanciamento, entrada gradual de clientes, uso de máscara, uso do álcool em gel e a gente entende que não é o comércio que é o responsável por essa aglomeração. Haja vista que outros tantos pontos, como bancos, feiras livres, casas lotéricas, continuam com o funcionamento normal. No momento onde o comércio tenta se reerguer, tenta voltar a ter uma normalidade de funcionamento, obviamente respeitadas todas as regras sanitárias, todas as regras referidas pelas autoridades de saúde, mais uma atuação como essa, e a gente se repete, foi uma atuação que não foi conversada, uma atuação que não foi discutida, que não foi tratada entre as entidades, ela simplesmente foi comunicada tanto ao sindicato quanto aos comerciantes, quanto à comunidade em geral. Isso efetivamente gera um prejuízo. Haja vista que nós estamos falando da principal avenida comercial da cidade, da principal avenida da cidade. Ela está praticamente toda fechada para o trânsito do veículo, para o estacionamento, fato esse que inegavelmente afasta o cliente, afasta o consumidor e dificulta aqueles que têm necessidade.